Ô menina gata, olha só, a gente acabou de chegar aqui na praia, ela fica logo ali na frente Eu te falei que eu ia te trazer pra conhecer a praia e você disse que tava muito, muito ansiosa E olha, eu já tô até preparado aqui, mas em camisa, porque eu quero muito entrar na praia logo E... o quê? Você esqueceu de trazer seu biquíni? Ai caramba, não tem problema Olha, tem uma loja de roupas aqui perto da praia, uma loja de biquínis Com certeza deve ter um biquíni super legal e bonito pra você, a gente pode ir lá, né, pra você ver Ai, ai, mas vamos lá menina gata, primeiro vamos te mostrar a praia como ela é E eu tenho certeza que você vai adorar, porque olha, mesmo que a gente não namora mais E a gente é ex-namorado, não tem problema a gente ser amigo, né Ai, 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 a Corujita só não pode ficar sabendo disso, senão ela vai ficar muito brava Chegamos aqui na praia menina gata, vem olha, pode pisar na areia, é legal pisar na areia, pode vir, olha Aqui é a parte onde fica... é essas cadeiras aqui, né, pra tomar sol e tudo mais Se você quiser, você pode deitar bem aqui, ó, tá vendo? Olha, tô aqui sentado Deixa eu deitar aqui, ó, pode deitar pra tomar sol e bem legal ficar aqui Ai, ai, vamos andar mais um pouco, porque nessa praia tem um monte de coisa legal E a praia tá lotada, tá vendo menina gata? Tem muita gente aqui hoje E, inclusive, eu queria até já dar um mergulho que eu tô morrendo de calor Você vai comigo, menina gata? Não? Tá, então olha, vem aqui, ó Vem aqui, você pode ficar me esperando bem aqui na... aqui, né, pertinho E eu vou dar um pulo, fica vendo, hein? Lá vai, eu vou dar um super pulo, menina gata Então, lá vai, um, dois, três e... Uou! Uou! Caraca, nossa, que super pulo que eu dei, você viu, menina gata? Ai, ai, caraca, foi um super pulo muito, muito maneiro Nossa, que água tá muito boa, eu vou até nadar um pouco Caraca, nossa, a água tá muito boa, você tá perdendo, hein, menina gata O quê? Pra gente ir logo lá na loja de roupas ver se tem biquíni pra você? Ah, é claro, vamos lá, vamos lá, vem, me siga, menina gata A loja de roupas fica logo ali em cima, olha, fica bem aqui pertinho, você vai ver Olha, pode vir comigo, fica bem aqui em cima, ó, vamos entrada, vamos entrada Oi, seu vendedor, oi, gente Olha, menina gata, pode vir, pode vir, olha Oi, seu vendedor, eu e a minha... ela é minha ex-namorada Se a Corujita vir aqui não conta pra ela não, o vendedor É, 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 é pra minha amiga, né, menina gata É, eu queria ver se tem biquíni pra ela Ah, o quê? Os biquínis acabaram? Ah, não, não é possível Menina gata, não é possível que todos os biquínis acabaram, deixa eu ver Ai, ai, caramba, nossa, parece que acabaram mesmo Ah, o que é que foi, menina? Você que comprou o último biquíni? Ai, ai, aquela menina de rosa comprou o último biquíni, olha Era um biquíni rosa, era justamente o da sua cor preferida Ai, ai, caraca, a gente deu azar, a gente tinha que ter vindo antes Ai, tá bom, tá bom É, realmente acabaram, parece que aquela menina ali levou o último Tá, tchau, seu vendedor Caraca, viu? Quer saber? Vamos embora Eu vou te levar pra conhecer o resto aqui da praia, menina gata Olha, aqui é a academia Ah, na verdade, aqui na praia tem duas academias Essa daqui é uma e tem outra lá na frente, olha E tem um monte de pesos, tem esses equipamentos aqui Tem esses socos, ó, pra ficar assim, ó Vai, vai, toma, 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 eu sou forte Toma, toma Ai, ai, cara, você viu? Tem esses equipamentos, tem esteira também pra poder correr Tem um monte de equipamento legal Olha, aqui do lado tem a sauna Você já foi em alguma sauna alguma vez na sua vida, menina gata? Não? Então vamos, eu vou te mostrar como que é Pode entrar, pode entrar Ah, o que? Tá calor aqui dentro? Ah, sim, é porque a sauna é quente, né? A sauna é um lugar que é feito pra gente relaxar e ficar bem quentinho Olha, essas aqui são águas quentes E deixa eu até ligar aqui, olha Eu vou ligar aqui pra poder encher um pouco mais Essa aqui é a sauna Mas tá tão calor que eu acho que nem dá pra gente entrar agora não Senão a gente vai assar Vamos virar, menino, vamos virar gatos queimados Aí, aí, viu? Olha, aqui é a sala de massagem, olha E essa é uma das minhas salas preferidas Porque direto fica passando pedimestros aqui Deixa eu ligar aqui a TV pra ver se tá passando E olha, tá passando, tá passando Caraca, olha eu ali O menino gato Olha, eu venho ali Ai, ai, caramba, você viu? Já tá passando PJ Masks Aqui tem as banheiras e aqui tem as camas, né? Pra fazer massagem E essas coisas bem legais Você viu, menina gata? E é bem legal Tem muita coisa legal nessa praia O que que foi? Ah, o que? Depois você queria vir nessa sala de massagem? Ah, tá, a gente pode vir depois, né? O que? Pra, como assim? Pra mim fazer massagem em você? Eu não sei direito fazer massagem não, menino gato Eu acho que é melhor eu deixar isso quieto Eu nem sei fazer isso direito Ai, ai, viu? Olha, aqui é a hidromassagem Que a gente tem a banheira ali Mas acho que ela tá fechada E aqui é a outra academia Olha, que tem um monte E é dessa academia aqui que eu malho Ó, vem aqui, menina gata Vou te mostrar como que eu sou forte Deixa eu pegar aqui os pesos no chão Vou pegar um Agora eu pego o outro Olha só como eu sou forte Fica olhando, fica olhando, hein? Lá vai, lá vai, hein? Aí Um E dois E três E quatro E cinco E seis E sete Ufa Nossa, tá tão pesado Mas você viu Você viu que eu consegui segurar, hein? Você viu que eu sou forte Ai, ai, caraca Tá bom, tá bom E pronto, menina gata Ah, e tem também o hotel dos PJ Masks Olha, fica bem aqui em cima Mas eu não sei se tem alguém lá Se... Ah, eu acho que não Vem, eu vou mostrar pra vocês Não é possível que tenha alguém aqui na praia hoje, né? Vamos lá, vamos lá Tomara que a Corujita não esteja lá Vem, menina gata Olha, fica bem aqui, ó Aqui é o hotel dos PJ Masks Olha O quê? Se você tem medo de elevador Não, não tenha medo Pode entrar, pode entrar Olha Vem Pode vir, deixa eu fechar a porta E vamos lá Vamos lá pra cima, menina gata Pronto Chegamos Esse é o hotel dos PJ Masks É aqui que a gente fica quando vem pra praia Olha Tem a nossa cozinha Tem aqui do lado o meu computador Tem o quarto Bem aqui também Tem o banheiro Tem um monte de lugar legal, tá vendo? E aqui tem a varanda Onde dá pra vir a praia todinha Ai, ai Eu adoro Vim pra cá Nossa Ai, ai Caraca É muito legal mesmo E... Por que será que essa porta tá aberta? Eu lembro que eu tinha deixado a porta fechada Será que tem alguém aqui? Ai, ai Eu ainda não entendi nada Tá bom Pronto, menina gata Mas agora é hora de a gente ir lá pra baixo Porque quem vem pra praia é pra ficar dentro de hotéis, né? A gente tem que ficar lá na praia Curtindo e aproveitando Ai, ai Deixa eu fechar aqui tudo Pronto E agora vamos voltar aqui pro elevador Você continua falando que tem medo de elevador Já disse, menina gata Não precisa ter medo Esse elevador é muito seguro Olha, pode entrar aqui Isso pode ficar aí E agora vamos lá pra baixo Olha, é rapidinho Pronto Já chegamos Ai, ai Essa menina gata é uma medrosa Ela tem medo de elevador Quem tem medo disso? Ai, ai Vem, menina gata Vamos lá pra praia E... Você quer tomar um sorvete? Sim? Você tá com calor? Ah, então vamos tomar um sorvete Tá, deixa eu ver aqui O sorveteiro Oi, sorveteiro É... Peraí Menina gata Você tem dinheiro aí pra gente comprar um sorvete? Não? Ai, eu também não Ai, ai Sorveteiro Não tem como você me vender dois sorvetes só que de graça? Não? Ai, ai Caramba Menina gata Ele não quer vender E eu esqueci o dinheiro Ó, então Deixa quieto então O sorveteiro Obrigado Ai, ai Eu esqueci do dinheiro Como eu posso O que que foi, menina gata? Hã? O que que é aquilo ali? Atrás de mim? Ah, eu também não sei Vamos lá Vamos dar uma olhada Eu também não sei o que é isso Parece que é uma Uma prisão Que estranho Deixa eu ver aqui A, a, a Prisão da praia Caraca É realmente uma prisão E olha Tem até uma policial ali Nossa, olha Mas acho que não tem ninguém preso Eu acho que se alguém fizer alguma coisa errada Ou alguma maldade Vem e fica preso aí Entendeu, menina gata? Deve ser pra isso que tem essa prisão aqui Ai, ai Tomara que a gente nunca precise usar, né? Ai, ai Tá bom, né? Tá, vamos lá pra praia O que que é aquilo ali? As corujitas A corujita e a corujita roxa Elas viram pra praia Desfaça, desfaça Menina gata Ai, ai O que? Você já viu as corujitas? Ai, ai Caramba, não acredito As corujitas estão aqui Ai, ai Corujitas Olha, eu trouxe a menina gata aqui Pra vir na praia Pra conhecer O que que foi? Vocês querem falar comigo? Tá, menina gata É, me espera aqui Rapidinho aqui nessa cadeira Que eu já volto Tá bom, pode ficar aí Fica aí me esperando Eu já volto, tá? Ai, ai O que que foi, corujitas? O que que vocês estão fazendo aqui? O que? Por que que eu tô Trouxe a menina gata aqui? Por nada Eu só trouxe ela pra conhecer Não é por nada O que? Eu não devia ter feito isso? Como assim? Por quê? Porque vocês estão com ciúmes E querem me bater Não, não, não Pera aí, pera aí Não, para com isso Para com isso Não, não, não Para, para com isso Corre, corre, menina gata Já sei Tive uma ideia Pera, corujitas Calma, calma aí Ai, caramba Já sei, vou prender a lança aqui Pera aí, corujitas Olha, corujitas Olha, vamos conversar aqui dentro Isso, vamos conversar aqui dentro Vai lá, corujita roxa Isso, pode entrar aí dentro Vamos conversar aqui dentro Nós dois Isso, isso Vem também, corujita Isso, olha Vamos conversar aqui dentro Deixa a menina gata aí fora, né Deixa ela aí fora Que ela é chata, né Aí, fica aí fora Pronto, isso, isso, isso Agora tchau Prendi vocês duas aí Aí, aí, menina gata Olha, eu já aprendi elas ali Porque elas são muito chatas E, olha Para falar a verdade Eu nem gosto mais da corujita Eu estou gostando de você de novo E por isso que eu quero te dar alguns beijos Ai, ai, caramba O que foi, corujitas? Vocês estão muito bravos Por que eu estou fazendo isso? Ai, ai Que nada Que nada O que foi? Que, peraí A policial soltou elas Não, não, não Não é possível que a policial soltou elas Ai, agora elas vão ficar muito bravas O que? O que elas estão fazendo coisas atrás de mim? Não, não Peraí, peraí, corujitas Ai, elas estão muito bravas Não, não Peraí Não, calma, calma O que? Vocês querem me bater? Porque eu prendi vocês lá E fiquei beijando a menina gata Não, não, não Peraí, socorro, socorro